Na área rural de Iapu, duas pessoas foram detidas sob a suspeita do crime de tráfico de drogas. Foi no distrito de São Sebastião da Barra. Pés cultivados de maconha, dinheiros, celulares e outros materiais ilícitos foram apreendidos. Policiais da cidade de Engenheiro Caldas deram apoio. O tenente da PM, Jefferson Torres, participou dessa ocorrência. O livro de abordagem foi encontrado com tais indivíduos, uma porção de armos de gelo semelhante à maconha, como também um cigarro, que é uma substância semelhante à maconha, além da quantia de R$ 13 mil, divididos em contas de R$ 150 mil. Sabendo que a equipe de Engenheiro Caldas, que indivíduos estão dentro do distrito de Barra, pertencentes ao município de Iapu, promoveu o tráfico de drogas junto ao município de Sobrada em Engenheiro Caldas, começamos a parlamentação de tais autores, sendo que um dos autores assumiu aí que em sua residência havia uma plantação de maconha, que teria dois pés de maconha, que inclusive já teria cortado dois pés de maconha em idade adulta, como também em gênero interior de sua residência, uma barra de maconha e demais drogas, quais sejam cocaína e pinos para o arco-condicionamento da mesa. Fizemos contato em companhia de Iapu, o primeiro cidadão com o qual, infelizmente, não podemos citar o nome, então, com o qual punha, e ele nos levou na casa de seu comparsa, onde lá, após buscas, também íamos a encontrar aí uma vasta quantidade de uma época aparentando-se a maconha. Chegando aqui na cidade de Engenheiro Caldas, foi apresentado aos autores o material apreendido, sem que eles aí assumiram a propriedade de tais materiais, relatando que tratasse de maconha e cocaína.